Bom, senhoras e senhores, finalmente o tão aguardado dia chegou. E eu já adianto pra você aí que se você era uma das pessoas que tava aguardando por esse dia, tu tem probleminha, tá? Vai se tratar. Hoje, senhoras e senhores, eu estarei jogando alguns mods aqui de uma das paradas mais peculiares que eu já vi nos últimos tempos. E é claro que eu estou falando da bizarra animação chamada Ancazone. Eu acredito que boa parte de vocês aí deve saber do que se trata essa parada, especialmente aí se você é frequente lá nas redes sociais como TikTok, QI, entre outras. Mas pra vocês que ainda não sabem, eu vou explicar brevemente pra vocês o que diabos é essa parada. Basicamente, se trata de uma animação adulta de uma das personagens, que no caso é a Anca, da franquia de jogos Animal Crossing. Pois é, sabe aqueles jogos fofinhos da Nintendo lá que tu tem que cuidar de uma casa, tu tem que modelar, tu tem que fazer uma porrada de coisa, cuidar dos bichinhos. Pois é, daquele jogo mesmo. Vocês aí que acessam a internet já sabem muito bem que tudo e qualquer coisa que existe na face da humanidade vai ter alguma parada aí relacionada a alguma animação adulta ou algum desenho. Enfim, vocês sabem exatamente do que eu estou falando, né? Não preciso falar aqui porque senão o YouTube vai fuder com a gente. E aí provavelmente vocês devem estar se perguntando, mas Gabs, por que essa parada tão aleatória viralizou de uma forma tão absurda? Pois bem, eu acredito que tenha sido por conta da música, que é uma das coisas mais interessantes e bacanas aí desse vídeo bizarro. E eu acredito que também tenha sido pelo fato da bizarrice de toda a situação, porque afinal de contas a Anca, que no caso é a personagem do bagulho, é uma gata egípcia, tá ligado? E meio que ela fica dançando no ritmo da música. É muito esquisito, tá ligado? Mas a música é muito boa e eu acredito que esses fatores tenham ajudado essa parada a viralizar dessa forma absurda que foi. E vocês também provavelmente já conhecem a regra 69 da internet, né? Que afinal de contas tudo que existe na face da humanidade vira um mod de Friday Night Funk uma hora ou outra. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje. E inclusive eu já vou deixar um aviso aqui, tá bom? Se você é menor de idade, você não tem que estar vendo isso aqui não, tá ligado? Vai fazer outra coisa, vai jogar os jogos do Iguinho lá na internet, tá ligado? Vai jogar os jogos Flash aleatório. Dito isso, senhoras e senhores, vamos partir então direto pro que interessa, tá? Então já deixa um like de vocês aqui nesse vídeo pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal. São vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk Eu tenho unicórnio na minha cabeça, tá ligado? Se você não tá inscrito no canal, se inscreva aqui pra não perder nenhuma novidade. E sem mais enrolação, senhoras e senhores, vamos partir então direto pro que interessa. Muito bem, senhoras e senhores, vamos começar esse vídeo aí com o pé no chão, tá ligado? Eu vou jogar um dos mods mais conhecidos aí da Anka, que no caso é um mod tradicional, tá ligado? Super tranquilinho, sem nada demais. Pelo menos eu espero que não, tá ligado? Então vamos começar com essa bagaceira porque a tela de título continua exatamente a mesma, tá? Inclusive, essa versão aqui do game, ela tem algumas opções a mais, tá ligado? Eu descobri que essa parada, na verdade, se trata de uma engine diferente da KD Engine, que no caso é Psych Engine. Inclusive, muitos de vocês me falaram também, tá? Então é o seguinte, galera. Se vocês entram aqui direto no free play do bagulho, vocês vão ver que tem uma música, certo? Pois bem, o nome da música é Camel, que seria Camelo, tá ligado? Eu já vou explicar o porquê, tá? Então eu vou já entrar direto no hard aqui porque... Entendedores entenderão, né? Pois bem, vamos começar com essa bagaceira e vamos ver esse mod aqui. Olha que bonitinho, velho. A Anka tá muito fofa aqui, tá ligado? Super family friendly, super tranquila, velho. Nada demais. Vamos ouvir a música. Você percebe que é uma música mais egípcia, tá ligado? E eu tô morrendo pra cacete, pra variar. Inclusive... Nossa Senhora! Cara, calma aí que essa música é rápida aqui, velho. Eu tô errando pra cacete. Pena que não é aquela música que vocês provavelmente já conhecem, tá ligado? Não é a música do vídeo que tá tocando. Mas é uma música bem boa, diga-se de passagem. Vou ficar quieto aqui pra ouvir. A música é relativamente longa, né? Pelo visto. Dois minutinhos, pô. Vamos lá. Uma pena que não tem nenhum detalhe de fundo pra gente admirar, tá ligado? Basicamente estamos numa pirâmide, provavelmente. E que bom que tá todo mundo de forma decente aqui, tá ligado? O que que acontece? Eu achei que o nome da música era Camel por conta disso, mas... Aparentemente não é a música que eu tava esperando, tá ligado? Mas basicamente a música que viralizou, né? Nos vídeos do TikTok e tudo mais. O nome da música é Camel by Camel. Parece que foi cantada aí por um cara chamado Sandy Martin, tá ligado? Acho que essa música é bem antiga, dos anos 80 ainda, inclusive. Então eu achei que a referência era essa, mas aparentemente não é. Vou calar a boca pra gente ouvir o resto da música. Gostei que ela tem uma cobrinha na testa, tá ligado? Pelo menos eu espero que seja uma cobrinha, né? Mas tá muito bonitinho esse mod, exceto que tá muito difícil! Eu morri. Maravilha. Vamos tentar de novo, senhoras e senhores. Vamos tentar de novo, velho. Porque a música aqui tá, ó... Babra demais, velho. Tá muito boa. Pelo menos agora eu vou dar pra ouvir a música melhor, né? Vou calar a boca aqui. Vai, minha filha. Manda a Babra. Ó, eu já aviso pra vocês. O último mod disso aqui... Eu vi um pouco dele, tá? O último mod, velho, é basicamente o que vocês estão esperando, tá ligado? Vou deixar por último aí. Porque afinal de contas esses mods são bem rapidinhos. Por isso que eu tô trazendo mais de um. E afinal de contas eu acho que vai ser mais interessante deixar vocês na surpresa e no suspense aí. Vamos lá. Por favor, YouTube, não me fode. E a música é boa pra caralho, velho. Essa música é do jogo também? Ou é um remix da música do vídeo? Eu não sei. Aparentando ser uma música completamente diferente, mas tá muito legal, velho. Inclusive a empresa que fez essa porra dessa animação que viralizou tanto aí... Eu conheço essa empresa de longa data. É uma empresa que ficou bem popular aí por fazer diversas animações aí do tipo jovens titãs, de uma robô adolescente, um monte... E tipo, a animação que eles fazem é muito boa. Você bate o olho e você fala, tá, isso aí é oficial, tá ligado? Mas não é. É uma... É um... Não parece que eu acho que é um cara que faz isso, uma empresa, sei lá. Mas acho que o nome da empresa é até Zony. Ou pelo menos o nome do perfil é Zony, tá ligado? Que é tipo, meio que tem um alienígenazinho azul, velho. Eu conheço de longa data essa porra. Confia. Caraca, eu tô rindo pra cacete, mas tamo ainda. Vamos lá. Que é muita... É muita seta aqui, velho. É seta pra caralho. Nossa, eu tô... Eu vou morrer, gente. Eu vou morrer no final, fudeu. Olha o tanto seta! Tô me sentindo no Crash 3 aqui, velho. Pronto. Consegui virar. Consegui virar o jogo. E aí, minha filha? Por que que ela tem uma privada no fundo? E a namorada tá sentada na pola de um caixão egípcio, velho. Mais conhecido como sarcófago também. Enfim, eu não faço a menor ideia. Mas aparentemente, essa é a única parada que tem aqui nesse mod, tá? Agora o que que eu vou fazer? Eu descobri que tem mais duas versões desse mesmo mod aqui, então eu não vou mostrar a música inteira pra vocês de novo. A gente só vai dar uma olhada pra ver como ficaram os visuais, porque tem uma versão remasterizada e uma versão reanimada dessa parada. Bora dar uma olhada. Bom, senhoras e senhores, como vocês podem ver aí, estamos vendo agora, neste exato momento, a versão remaster da parada, tá ligado? Que, no caso, eu adiciono um novo fundo aqui. E a privada, inclusive, sumiu, né? Eu não vou querer saber aonde que as pessoas fazem as necessidades aqui, mas enfim. Tem um fundo escroto de JPEG muito feio, muito bem de qualidade, diga-se de passagem. E a personagem da Anka tá diferente, tá ligado? Ela tá bem diferente, na real. Perto do último mod que a gente jogou. Mas ela tá bonitinha, tá ligado? Não vou falar que é a melhor versão remaster de todas, mas tá bonitinha, tá bonitinha. Eu acho que ainda tá bem juz aí os modelos de Friday Night Funk, né? Eu não diria que é uma versão, tipo, de Friday Night Funk HD, tá ligado? Inclusive, isso é a próxima parada que a gente vai ver. Mas eu gostei como os olhos dela mudam de cor. E aparece alguma coisa nos olhos dela que eu não tô entendendo o que é quando ela aperta uma das setas. Aparece uma caveira, mano. Eu não sei. Definitivamente, isso não me deixa muito confortável pra continuar cantando. Mas eu gostei bastante, especialmente do ícone dela lá embaixo. Ela só de olhinho na gente. Ela tem essa expressão mais sóbria dela, tá ligado? É meio esquisito. Mas enfim, essa versão tá ok. Nada demais, tá ligado? Então vamos ver a próxima versão que, no caso, é a versão reanimada do mod da Anka. Bora lá. Agora sim, senhoras e senhores. Essa parada tá parecendo realmente uma versão HD, tá ligado? Inclusive, tá bem juz aí ao Friday Night Funk HD. Só faltou utilizar os modelos do personagem do namorado na namorada, né? Por que a música é tão curta que meio que nem vale a pena, tá ligado? Mas enfim, ela tá bem bonitinha aqui. Dá pra ver que ela ficou mais encorpada, tá ligado? Adoro como eles capricham nos detalhes das paradas aqui, saca? Mas ficou muito bonitinho. Mas definitivamente ficou com uma identidade completamente diferente, tá ligado? Vocês viram que ficou bem, bem distinto aí. Cada mod é distinto. Cada mod tem uma característica... Carapteo putz, putz, putz. Desculpa, eu tô remixando aqui igual o namorado tá remixando os erros da música aqui. Mas cara, tá diferente. Eu achei, entre todas as versões, a skin é a mais bonita de todas, tá ligado? Mas eu sei o que vocês querem ver, tá? Eu sei o que vocês querem ver. Então, sem mais enrolação, vamos partir pro último mod que eu separei... Putz, 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 de novo! Vamos partir pro último mod que eu separei pra vocês aqui. E se preparem porque é exatamente o que vocês estão pensando. Bora lá. Por fim, senhoras e senhores, aqui estamos aí no mod da Anka versão memes do TikTok, tá ligado? Então, como vocês podem ver aqui, essa aqui já utiliza a key de engine, que é a engine que a gente tanto gosta aqui, tá ligado? Então, vamos dar uma conferida porque esse bagulho vai ser louco. É que se foda com a versão antiga, você acha que eu caguei, tá ligado? Ok, já temos uma diferença interessante aqui, que no caso é o cenário de fundo, o desenho é exatamente a casa. Tipo, você pode mostrar o frame dessa casa e pode colocar a legenda embaixo. Momentos antes da desgraça acontecer, tá ligado? Vai casar perfeitamente, mas enfim. Vamos entrar aqui direto no freeplay. Inclusive, ah, ok. Essa aqui é a música conhecida, que no caso é a Camel by Camel, tá ligado? Tá até com o nome correto aqui. E tem um gatinho no ícone. Tem alguma coisa no Storm Mode aqui? Eu nem cheguei a verificar. O outro eu cheguei a verificar, mas a tela ficou toda bugada. Ah, ok. Tem a semana aqui. No caso, substitui o tutorial. Ok, esse aqui. O bagulho vai ser louco. Já dá pra ver até a musiquinha tocando, a musiquinha familiar, tá? Então, vamos começar essa parada, porque isso aqui vai ser bem diferente. Eu já vi isso aqui, tá? Eu já vi, eu sei o que que é. Olhem que coisa bizarra. Pois é, senhoras e senhores. Pois fucking é, mano. Aí você deve estar se perguntando, ué, cadê o namorado? Pois é, é o modo primeira pessoa, tá ligado? A gente tá cantando em primeira pessoa. Eu nem faço ideia do porquê, tá ligado? Nem faço ideia do porquê, mas enfim. Caraca, olha o fundo, velho. Que da hora. Nossa, é engraçado como tudo que tá acontecendo nesse mod, eu reparo no fundo logo de cara. Mas eu tô vendo um monte de personagem ali, eu tô vendo um Cuphead, tô vendo um Among Us ali, tô vendo um Garcello ali embaixo, o Bob. Tem um monte de personagem conhecido de Friday Night Funk, mano, que aleatório, cara. Mas é, esse é o mod e essa é a música. Exatamente, velho. É literalmente isso, tá ligado? Mas a música é muito boa, vou ficar quieto pra vocês ouvirem. Gosto como eu tô em primeira pessoa, ficou bem fiel aí ao vídeo original, tá ligado? Ficou muito fiel, velho. Eu tô adorando cada segundo isso aqui. Não, mentira. É só pela música que essa parada vale a pena, porque esse vídeo é estranhamente bizarro. Tomara que eu não precise censurar nada, né? Porque olha... Tá, aparentemente eu não precise censurar nada. Não tem nada muito pesado aqui, tá ligado? Pelo menos não que eu esteja enxergando aqui. E tem uns personagens ali atrás também que eu não tô identificando quem é. Tem um avião, um monstro ali. Ó a música, ó. Por que tem um garcelo nas paredes egípcias? Às vezes que eu não tô entendendo. Tem o olho do Illuminati ali, velho. Ó. Nossa, o ícone ali embaixo. O carinha capotado, velho. O ícone é o carinha, velho. Todo estourado na calçada. Ai, meu Deus. O ícone da Anka, velho. Vai se fuder, mod. Vai tomando seu cu, velho. Caraca, velho. Que bagulho estranho e perturbador, velho. Quando você parar pra pensar que é um gato, tá ligado? Mas tá muito engraçado isso aqui. Inclusive, eu vou querer ver o que que acontece se eu morrer. Mano, a crash dos caras pra fazer um mod disso aqui tem que ser muito absurdo. Tem que ser muita falta do que fazer, velho. Mas que tá bom, tá. Não vou mentir, não. Tá muito bom. Só tomara que eu não tome copyright. Aí, ó. Pronto, semana completa. Olha que coisa bonita, velho. Coisa satisfatória. Coisa agradável, né? Agora eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver o que que acontece. Se eu der game over, né? Como tá em primeira pessoa. Eu não sei. Vai que ela pula e peida na minha cara. Não sei. Pode ser alguma coisa do tipo, velho. Então eu vou perder propostalmente aqui. Essa música... Eu não canso. Essa música é muito bárbara, velho. É muito bárbara. Vamos lá, vai. Carinha... Ok. Essa aqui definitivamente é a melhor tela de game over que eu já vi na minha vida, tá ligado? Eu prefiro nem imaginar o que que aconteceu. Eu acho que o cara morreu. Eu acho que alguma coisa quebrou. Eu acho que alguma coisa quebrou nesse processo, senhores, e causou o game over do cara. Definitivamente não tem o game over mais desconfortável do que esse, tá ligado? Mas enfim, esses foram os mods da Anka, pelo menos os que eu consegui localizar aqui, tá ligado? Os mais comuns e esse mais interessante, que é exatamente a parada do meme, né? Mas é, senhoras e senhores, Anka Zone, por que que essa porra tá viralizada? Bom, senhoras e senhores, esses foram os estranhos e bizarros mods da Anka, tá? Eu digo estranho e bizarro não porque tinha algo muito absurdo nesses mods aqui, até que eles foram bem pé no chão. E o último, especialmente, eu gostei bastante por conta da música, das notas e tudo mais, e ele é extremamente bem feito. Só que, cara, todo o contexto é bizarro. Novamente, eu entendo por que que viralizou isso aqui, só que ao mesmo tempo eu não entendo. E eu honestamente não entendo a galera ficar tão chocada com essa parada, porque novamente, galera, qualquer coisa que existe na face da humanidade tem uma versão pra adultos, mais 18, tá ligado? Então, tipo, eu não entendo por que que a galera ficou tão chocada com isso aqui, tá ligado? É esquisito? É esquisito! Mas até o Snorlax, se passa, você procurar tem essa coisa estranha, tá ligado? Mas, enfim, senhoras e senhores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dos mods que eu trouxe aqui pra vocês, tá bom? Definitivamente, o último foi o meu favorito. E o de vocês, qual que vocês mais gostaram? Comenta aqui embaixo nessa parada, porque eu tô muito curioso pra saber, tá? Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Então já deixem o like de vocês nesse vídeo pra mostrarem o apoio de vocês e esse canalzinho maravilhoso aqui, que vocês provavelmente tanto gostam, né? E se inscrevam aqui se vocês não estão inscritos, se vocês são novos. Sejam mais que bem-vindos, eu tenho certeza que vocês vão gostar do resto do conteúdo que eu tenho pra trazer pra vocês, tá bom? Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Vou ter que fazer uma dancinha pro TikTok e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Então, beijo, valeu, falou, até mais e... 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 Obrigado.